Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Isso aqui fala de provisão Vocês concordam? Isso fala de provisão Deus é o nosso pastor E nada nos faltará Filipenses capítulo 4 versículo 19 Paulo disse assim E o meu Deus Olha que intimidade Chamar Deus de meu Deus Aleluia Você pode chamar Deus de meu Deus Sem intimidade com Deus Ele disse o meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá As vossas necessidades Em Cristo Jesus Escute o que o salmista fala No Salmo 34 versículo 9 Não tem falta alguma Aqueles que o temem Igreja Deus alimentou Uma multidão no deserto Eu me lembro de um hino antigo E eu até gostava de cantar ele Quando eu era criança É aquele hino O caminho é longo e mau Nossos pés feridos estão Ainda é longe de cada ano Era muito usado Nas igrejas Nas igrejinhas pentecostais Eu gostava de cantar ele Mas depois eu analisei Tem uma estrofe ali Que carece de uma correção bíblica Quantas vezes tem faltado Nosso leite Nosso pão Falta ou não? Pelo contrário Farto Sou bicho O povo não estava muito satisfeito Com o maná Queria carne Porque lembrava lá Das paneladas de carne Exigiam lembrar dos chicotes Exigiam lembrar das chicotadas E falaram Oh graças a Deus Estamos livres Das chicotadas Não Lembraram das paneladas de carne E começaram a murmurar Sabe o que Deus falou? Eu vou mandar carne Para esse povo comer Até sair pelos narizes É uma expressão bíblica essa Veio uma chuva de codorniz Porque ele é o Deus Da provisão E quando Moisés Feriu a rocha E fluiu a água O irmão Brana chega a dizer assim Que Moisés não disse Esse jeito Vamos racionar Uma canequinha Aquela Aquela Biquinha lá Uma canequinha Para cada Não Não Chorrou água Abundantemente Não só para o povo Mas para o gado também Os animais Oh como Deus é maravilhoso A bênção da provisão Vai acontecer Na tua casa Você que está me ouvindo Pela internet Acredite que a palavra de Deus Está na minha boca Para te abençoar Aleluia Vamos para o segundo versículo Deitar me faz em verdes pastos Guia-me mansamente Águas tranquilas Deitar em verdes pastos Implica em descanso Correto? Correto Quando você deita Você então vai descansar Depois de um dia exaustivo De trabalho Você chega na tua casa Toma o seu banho Faz a tua refeição Depois você vai para o teu leite E deita Quando o salmista disse Deitar me faz em verdes pastos Ele estava falando Descanso Em Cristo há descanso Eu me lembro de um hino Ó que descanso Em Jesus encontrei Cristo para mim Cristo para mim Uma vez gente É uma das escrituras Muito citadas pelos evangelistas Jesus disse em Mateus Capítulo 11 Versículos 28 e 29 Vinde a mim Vós que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Encontrarei E encontrarei descanso Para as vossas almas Águas tranquilas Não águas tranquilas Não águas agitadas Águas tranquilas Um cristão não corre de lugar em lugar Um cristão não se agita Um cristão não vive em preocupação Demasiadamente Demasiadamente Para ele Tudo termina No calvário Versículo 3 Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor Do seu nome Refrigera Vocês sabem que a água Refrigera A alma sequiosa A água da vida Refrigera a nossa alma Vocês sabiam que o batismo Do Espírito Santo É considerado como um poço artesiano? Sabiam? Então vamos lá Jesus disse assim Aquele que crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Fluirão do seu ventre E você continua Diz assim E ele dizia Acerca do Espírito Santo Que havia de receber Os que nele crescem Porque o Espírito Santo Ainda não tinha sido dado Porque Jesus Não tinha sido ainda glorificado É óbvio O Espírito Santo Estava encarnado com eles Mas no Pentecostes O Espírito Santo Estava neles A alma sequiosa Alma sequiosa Cristo é o refrigério Cristo é o frescor Em momentos de um sol Causticante Abrasador No deserto da vida Você encontra o oásis A água que te refrigera A tua alma sequiosa Fica refrigerada Oh crente Na mensagem Você está com a alma sequiosa Há quanto tempo A tua alma não refrigera Há quanto tempo Você não sente prazer Quando você canta o mino Você não sente a unção A presença dele Há quanto tempo Você lê a Bíblia E não sente nada Lê uma literatura E não sente nada Você está precisando Deixar superficialidade E entrar Na presença de Deus O salmista Estava nessa situação Irmãos No salmo 42 Ele diz Como o servo Prama pelas correntes Das águas A minha alma Suspira Por ti Oh Deus A minha alma Tem sede De Deus Os do Deus Vivo Quando me irei Me apresentarei Ante a face De Deus Guia-me Guia-me É ter uma direção Guia-me Pelas veredas Da justiça Vocês sabem o que é Veredas da justiça? É uma vida em retidão Veredas da justiça Implica Em fazer o que é Correto Em fazer o que é justo Ter uma vida Alinhada Com a palavra De Deus Quem anda Quem anda pelas veredas Da justiça Não destrói O lar Do outro Quem anda pelas veredas Da justiça Não lucra Em cima Do prejuízo Do outro Quem anda pelas veredas Da justiça Não vive Frequentando Boatos Motéis Bares Bebendo Fumando Quem anda pelas veredas Da justiça Se você passar No caixa De um mercado E aquele caixa Te dá um troco Errado Te deu dinheiro a mais E você percebe Você diz Ô filha Ô jovem Você me deu dinheiro a mais Isso é senso De justiça Vocês concordam comigo? Louvado seja o nome Do Senhor Guia-me Quem é que nos guia? É o Espírito Santo João 16, 13 Mas quando vier Aquele Espírito De verdade Ele vos guiará Em toda Verdade E a verdade É a palavra De Deus Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo Companhia Companhia Tu Estás comigo Gente É com razão Que esse salmo É considerado O salmo Mais lindo Da Bíblia Poético Salmo 23 Digam Deus Está comigo A presença De Deus Traz serenidade Você sabe Como que aconteceu A conversão De Wesley Wesley Ele era Extremamente Religioso Ele pertencia A religião Anglicana Oficial Da Inglaterra E ele foi Fazer um trabalho Evangelístico E uma viagem Marítima E durante a viagem Uma tempestade Abateu-se Sobre O navio O mar As ondas Bravias E havia um grupo De irmãos Irmãos espirituais Que durante a tempestade Cantavam Hinos De louvor A Deus Wesley Apesar Da sua Religiosidade Ele constata Não estava Preparado Com a aproximação Da morte Ele sentiu Medo Ele sentiu Medo E ele chegou E perguntou Para aqueles irmãos O que acontece Com vocês Eles responderam É porque Nós tivemos Uma experiência Com Deus E não Temos medo De morrer Porque se morrermos A morte Nos transportará Para a presença De Deus Foi quando Wesley Voltou Usando Aquela célebre Afirmação Que o Mombrana Fala Wesley Diz Eu fui Converter Índios Mas Quem me Converterá Ele constatou Que precisava De uma experiência Com Deus Aí me faz Lembrar Do que o Mombrana Fala Daquela irmã Que viajava Naquele navio E aquela tempestade Veio E aquele navio Afundaria Aquele navio O comandante Não querendo Deixar o povo Em polvorosa Mas tinha que avisar Falar É o seguinte Cada um Se relaciona Com Deus De sua maneira Quem é evangélico Ore Quem é católico Reze Quem é espírita Que tem a sua prece Porque se Deus Não fizer algo Daqui 30 minutos Nós estaremos No fundo Do mar E o povo Em polvorosa Uma senhora Tranquila Serena O comandante Se aproxima Senhora A senhora Entendeu o que eu falei Ela disse Entendi sim Então repete Ah o senhor Falou Que se Deus Não fizer algo Daqui 30 minutos Nós vamos estar No fundo E daí A senhora Com essa calma Ela disse sim E eu explico Eu tenho duas filhas Uma Em Nova York Para lá eu estou indo Para a vila Outra Já está Com Jesus Se esse navio Chegar em Nova York Eu estarei Com a minha filha Que mora lá Se esse navio Afundar Eu estarei Com a minha filha Aleluia Isso gente É como Que são É como Diz o salmista Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás Comigo Tudo O que nós queremos É que Deus Esteja conosco Se for Para atravessar Pelo fogo A gente atravessa Mas Deus Conosco Se for Para ir Para a corra Dos leões A gente vai Mas Deus Conosco Se for Para ir Para a cadeia A gente vai Mas Deus Conosco Glória a Jesus Isto é Maravilhoso Gente Prepara-se Uma mesa Perante Mim Na presença Dos meus Inimigos Mesa Dá uma Conotação De alimento Correto Oh Na minha mesa Usa-se Essa expressão Não usa Na minha mesa Não falta o pão Na minha mesa Tem isso Na minha mesa Tem aquilo Mesa Faz lembrar o que Refeição Preparas Uma mesa Perante Mim Deus Tem uma Mesa Farta Para os seus Filhos Aquela expressão Que Jesus Diz De pão Aos cachorrinhos Deus Legitimou Os gentios Agora Agora Nós estamos No tempo Que Deus Está tratando Com os gentios Você é filho Você é filha Nós somos filhos Nós não somos Cachorrinhos Mas já De João 1 Versículo 12 Mas todos Quantos O tem recebido Deus O poder De serem Chamados Filhos De Deus A saber Os que Crem No seu Nome E com Essa mesa Perante Diante De nós Perante Nossos inimigos Nossos inimigos Tem que ver Querendo Ou não Querendo Que Deus Está com você Nossos inimigos Tem que ver A mesa Que Deus Prepara Mesmo Torcendo Pela tua Ruína Para ele Se alegrar Mas Deus É por ti E o salmista Ainda disse Unves a minha Cabeça Com óleo O meu Cálice Transborda O óleo É o Espírito Santo Que vem E o teu Cálice É o coração Que transporta Gente Quantas Vezes Nossos Corações Têm Transbordado Eu já vi Gente Saltar Aqui De alegria E mesmo Outros Que às vezes Não saltam Mas tem uma outra Maneira De exteriorizar De manifestar Sua alegria Às vezes Manifesta Sua alegria Até chorando Até chorando Paulo disse Em Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Irmãos Reconcijei-vos No Senhor Outra vez Digo Reconcija-vos Outra vez Digo Reconcija-vos Ele disse Com redundância Duas vezes Reconcija-vos Se alegrar Aleluia Concluindo Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Por longos dias Deus te plantou Na sua casa Salmo 92 13 Cabe isso Os que são Plantados Na casa Do Senhor Florescem Nos seus Atos Deus te plantou Aqui Por isso Você não sai Daqui Você está Plantado Aqui Você habitará Na casa Do Senhor Por longos dias No Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL